Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu tô trazendo, gente, uma raridade pra vocês que é o gameplay de uma demo de Resident Evil 1, Biohazard, no Japão Esse CD aqui foi enviado pra mim pelo Pedro Oyagi, que é nosso moderador e também membro aqui do canal, que mora lá no Japão e ele mandou pra mim essa raridade aqui, esse belíssimo presente que é esse CD que, na verdade, não é pra venda no varejo, né? Então alguém vendeu a sua cópia e ele comprou e mandou pra mim diretamente lá do Japão E como vocês podem ver, a mídia é aquela mídia original, né? Pretinha aqui do Playstation 1 E eu tô muito feliz com esse presente, porque é uma baita de uma raridade E vocês sabem que eu adoro trazer essas raridades pra vocês E essa é aquela demo de 15 minutinhos do Resident Evil 1 toda em japonês, inclusive tem várias coisas exclusivas que não foram pro jogo final, que vocês vão aqui ver no nosso gameplayzinho, tá? Então eu vou gravar esse gameplay aqui pra vocês Estarei jogando no emulador, porque, na verdade, eu não consegui fazer os meus consoles capturarem Então eu peguei a imagem e coloquei pra rodar no emulador Então se tiver algum bug de personagem piscando é por causa disso, tá? Mas eu tentei configurar o emulador da melhor forma possível pra evitar esse tipo de coisa Mas, de qualquer forma, essa demo aqui, a data dela é de 1996 Como vocês vão poder ver, ó Aqui embaixo a data, tá? Aqui eu tô tentando focar e eu somo Aqui, ó, 1996 Como vocês podem ver E a gente vai jogar um pouquinho dessa demo Inclusive nela tem aquela famosa mensagem escrita com sangue na parede da mansão Tô estudando japonês pra um dia eu conseguir entender todas essas coisas Mas, enquanto isso, enquanto eu ainda não entendo A gente só vai conferir o gameplay mesmo Quando eu entender japonês Aí sim a gente faz um outro vídeo Comentando sobre o que tá escrito no jogo e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá Vamos pro gameplay Este vídeo é apoiado pelos nossos queridos parceiros da loja FoxDie Acesse foxdie.com.br Pra conhecer o seu catálogo de produtos incríveis para gamers E entusiastas da cultura pop em geral Produtos Razer, Corsair e lindas camisetas da Chico Rei Você encontra pelo melhor valor do mercado na foxdie.com.br Ah, não esquece de usar o nosso cupom de desconto DATABASE10 Pra que o preço final da sua compra seja ainda menor E a FoxDie também está com frete grátis pra várias cidades Quem sabe a sua não tá no meio? Aproveite e boas compras Bom, gente, então a gente tá aqui com a tela dessa demo de Resident Evil 1, tá? E a gente vai começar o jogo aqui Lembrando que essa versão Ela tem 15 minutos só Então a gente vai dar uma explorada E só dá pra jogar com o Chris, tá? Então, não tem como jogar com a Jill Você aperta os botão, não dá pra abrir Você só joga com o Chris Então, bora lá Vou deixar a abertura aí pra vocês, né? Pra gente conferir a abertura Não censurada juntos Enquanto isso, eu tô tentando treinar um pouco o meu japonês lendo a legenda É, essa é a abertura não censurada, né? Antigamente no Japão eles não censuravam Aí agora eles censuram A versão padrão é censurada hoje Antigamente a versão não padrão A versão padrão era não censurada Olha, Chris É o helicópter do Bravo Cara, é muito legal identificar algumas coisas em japonês, gente É muito legal estudar o idioma E aí você começa a pegar umas coisinhas na legenda Assim, muito legal Nossa, eu lembro quando eu vi essa abertura a primeira vez Com 11 anos eu fiquei choquita, gente Fiquei em choque, Brasil Isso era maravilhoso Isso era maravilhoso na época Não tinha nada igual Joseph Não, não, não vai Ele tava escrito Acho que ele falou Tipo, volte aqui Na legenda Jiro Ali, ó Jiro Nessa versão clássica Essa abertura da porta da mansão Só com o Chris Com a Jill Não tem Ó, a música é diferente do cast Chris fumando Show Vamos lá, vamos para o jogo, vamos lá. Temos 15 minutos. O senhor está em 15 minutos. Mas ainda, não é ainda. Olha lá o contador lá em cima. Não. Ele falou um o Yasumi Nasaia ali, eu acho. Sumimaseno, eu acho. Ele falou. Sumimaseno. Yoshi. Yoshi. É o tipo, ok. Beleza. Yoshi. Tá, eu vou parar de falar as coisas do japonês. Vamos focar no jogo. Tem várias diferencinhas, gente. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais foram as principais que vocês notaram. Claro que eu vou comentando também. Lembrando que aqui, ó, no controle... Eu estou jogando com o controle, né, de PS4 e a gente corre com o X e faz a ação com o quadrado, né? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Não tem aqui o emblema porque é só uma demo, né? Então, não dá para resolver o puzzle, né? A cena famosa. E que também não é censurada, porque é a versão japonesa. A cabeça do Kenneth caindo. Não vou enfrentar ele. Depois eu posso até voltar, mas... Um minuto já foi, hein? Só de... Converso e primeiro zumbi. E a gente vai ver a primeira diferença do jogo agora. Tá? Deixa eu pegar aqui. A arma da Jill, né? Então, vamos lá. Olha lá. Mostra ele subindo um pouquinho, né? E ele sobe mais rápido também. Não sei se é por ser uma demo. Mas mostra ele subindo os primeiros degraus, né? Pegar a chavezinha. E aí? Vamos lá no Forge, pegar uma muniçãozinha. A gente pode até apertar nele aqui para ver. Só para atrair os corvinhos. Bora. Vamos lá. Deixa eu equipar a arma. Eu ainda fico me batendo ainda. Ah, vou lá onde eu quero mostrar para vocês mais uma diferença. Eu vou tentar passar. Olha lá. Olha o zumbi rastejando. Viram? Espera aí. Eu vou tentar fazer com o outro. Espera aí. E ele não veio. É, morreu. Deixa eu ver se eu consigo fazer com o outro aqui. Ó, não tem o file, né? Aqui o botanibook. Deixa eu sair daqui. Eu vou só primeiro mostrar uma coisa aqui para vocês no andar de baixo. Vocês viram? Ele desce um pedaço da escada. Desce mais rápido. Não, amore. Está vendo? Ele sobe também um pedaço da escada. É que eu estou... Controle japonês é diferentão. Aqui era para ter um zumbi, né? Não tem. E... Aqui é aquela sala de save, né? Embaixo da escada. Quando você entra nela... Isso foi retirado da versão final. E o baú também está diferente. O baú também está diferente. Não, espera. Eu vou fechar esse baú. Vou abrir de novo. Nossa, parece uma criança chorando. Ai! Droga de controle diferentão. Vambora. Não tem a máquina de escrever, né? Porque é uma demo também. Eles tiraram ali. Agora o zumbi entrou. Está vendo? Lembrando que por ser uma versão japonesa, o jogo está mais fácil. Está mais fácil. A versão japonesa é mais fácil do que a versão americana dos Resident Evil clássicos. Está mais fácil do que a versão americana está mais fácil do que a versão americana dos Resident Evil clássicos. Ah! É isso que eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui. A famosa mensagem escrita em sangue. Na parede Que foi retirada da versão final também E é aqui, ó Esta mensagem aqui Pelo que já disseram É tipo, parece que fala que ele não consegue respirar Fala, ah, não consigo respirar Não consigo respirar Eu vou pedir pra minha professora de inglês De japonês me ajudar a traduzir Então, é esse primeiro trecho E esse segundo trecho aqui da mensagem E aí se a gente fica muito tempo aqui Ela fica contando, né E antes de eu entrar aqui Mostrar uma outra diferença aqui pra vocês, tá Olha só, esse ângulo de câmera Olha esse ângulo de câmera mais longo Queria que o zumbi rastejasse Mas tudo bem Não rastejou, paciência Só porque eu queria que ele rastejasse Ele não quer rastejar agora Ok, né Aqui tá trancado com a helmet Então não vai abrir E vamos lá pro outro lado agora Vamos lá pro outro lado da Da mansão Também trancado com a armor, né Vambora Voltar aqui, aqui com a armor Aqui com a armor também Não vai abrir agora Já tô com herbicida Vou lá pegar a armor também, né Pra gente ver o que que O que que dá pra gente abrir aqui Vou direto pro puzzle aqui, ó De empurrar a estátua, né Ó, a estátua tá ali Consegui empurrar Não, porque o zumbi ainda tá vivo E ele pegou no meu pé pela estátua Bugou até o Chris ali, coitado E a estátua não sai do lugar, não? Eu acho que ela não sai do lugar Ela não sai do lugar Ok, vamos lá Vamos seguir Faz sentido, né Porque se ela é pra resolver puzzle Aqui tudo igual, né A princípio Aqui vamos embora Aqui a gente encontraria a Rebeca ali, né Na salinha embaixo da escada Vamos ver se a gente encontra Ok Tem uma chave brilhando ali, ó Ai, ai, já joguei tanto isso Que eu sei até as falas Pegar a chave ali também Que é a Sward, né Que estaria nessa sala Não dá pra cortar a cena Senão eu cortaria Ó, aqui, ó A gente pega a chave Que estaria aqui Essa chave era pra estar Em cima da cama Então, bora Vou colocar no Só pra Pra ver a fala diferente Isso, é tipo Quando você faz isso Você define se ela vai Sobreviver ou não, né Então, vamos lá Ó, esse zumbi tá pertinho Cheirando o meu cangotinho O outro também Mas tudo bem Esse outro aqui também Era pra estar Cheirando o meu cangotinho Sai fora Vamos aqui na Ver se dá pra usar o herbicida Eu trouxe o herbicida Aliás Trouxe Já tô no danger Então Vamos usar o herbicida Usar a ervinha Ok Ó, a chave tá ali É a armor Naquele corredor anterior Do zumbi Que eu vim correndo Tinha uma erva ali Que não tem no jogo Aqui, ó Só tem uma ervinha Vermelha aqui, ó Mas Tinha uma erva ali Que não tem No jogo final Então, vamos lá Vamos com as armor E a sword Vamos lá Que saco, hein Ó lá Tá vendo a ervinha ali Aquela erva Não tem no jogo final Não ali Ela não fica ali Não tem erva Naquela sala Aqui, ó Eu guardei a chavinha Então nem Vou me preocupar Ok Vambora Vamos ver se aquela Sala ali Da sword Que abre Aqui Tem mais uma chavinha Aqui Que não estaria aqui Mas eu não tenho Espaço pra levar Tudo bem Ó, não dá pra pegar O Keeper's Diary, né Provavelmente Aqui está Aqui tem o que? O mapa O mapa do primeiro andar Era pra ter uma munição De Shotgun Aqui 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 a sala do piano Que eu não tenho espaço Pra fazer o puzzle Eu também não ia ter tempo hábil Pra isso Nós só temos mais 5 minutos E a demo Na verdade Você querendo ou não Ela vai encerrar Quando você pegar Você fizer o Quando você entrar na sala Onde estaria a manivela Se eu não me engano É ali que encerra Mas deixa eu Me certificar disso Vamos lá Olha onde está o emblema Você pode fazer um speed run E chegar até lá Mas de lá Você não passa Aquela ervinha é ali mesmo Você pode fazer o puzzle Da 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 espingarda Morreu Tem um zumbi caído aqui Em vez dele estar vindo Pra gente Aqui Aqui tem o puzzle Que dá pra fazer Acho que termina até antes Cara Disso Acho que nem consegue chegar lá No galpão Acho que é uma outra demo Que você chega no galpão Na verdade Tem tantas Gente tem tantas versões Do Resident Evil 1 Tantas demos Vamos ver o que tem aqui Ah Não tem crash nenhum Tem um spray E era bom eu pegar agora Mas tudo bem Então Bugou ali a munição Ok Temos mais 3 minutos Eu vou lá no Richard Vamos ver se eu consigo falar com ele Falar não né Porque ele vai estar morto Só fala com Se eu for aqui Aqui ela abre Tá vendo Ela abre com a chave Geralmente ela não faz isso Richard só com a Jill Então Mas sabe que tem uma Tem como você Encontrar ele No Director's Cut Aqui trancado Por causa dos crashes Então Não dá pra abrir Não costumo fazer gameplay Estou nervosa Como vocês podem perceber Sair de perto desse zumbi aqui Vou pegar shotgun Não Não dá Não tem espaço Então vambora Vamos lá pro Richard Direto Lá pra perto do Richard Vou fazer o puzzle Das armaduras Pra ver Da sala das armaduras Eu não sei vocês Mas eu me confundo muito Com coisa que é remake E coisa que é clássico Então eu fico me confundindo Das salas Ok Nos pouco tempo Bora Deixa eu ver se dá pra fazer Ó a porta O close nela É maior E ela é diferente Ah Que bom que eu cheguei aqui Essa sala Tem uma estátua a mais Que ela tá cobrindo O interruptor Nessa versão Essa estátua Estaria ali a mais Cobrindo o interruptor Aí ó Ok Vamos ver o que tem lá Não tem espaço Mas vamos ver o que tem Ah Um dos crashes Aí ó Eles não põem todos Porque obviamente Não tem final Mas é mais uma diferença Da versão final Do jogo O Richard já tá mortaço Só no remake Que você interage E no director's cut Você interage com ele também No director's cut Você consegue Interagir com ele Aqui teria um zumbi Não tem Aqui tudo meio igual também E vamos lá onde tem o aquário Só pra gente ver o que tem lá também Se der tempo Se der tempo né Temos menos de um minuto Speed run aqui Bom pelo menos é o loading das portas Para o tempo né Felizmente Não dá pra andar não Vamos embora Tem uma versão beta Que realmente termina Ali onde tem a cobra Ela é totalmente diferente Onde você pega a Onde você pega a manivela Ali aparece a cobra Aparece a yaun Mas no caso Não é essa Ok Vou empurrar Pra ver o que tem ali No director's cut Teria metade do crash da lua O que tem aqui Ó mais um crash aqui Nessa versão Teria um crash aqui Olha só E ali o que que teria Terminar matando zumbi Aqui ele podia ter se arrastado né Ali tem uma erva a mais também Que não teria E aqui a gente termina A nossa demo né Era pra ter o isqueiro aqui E a gente termina A nossa demo aqui ó De Resident Evil 1 Esse logo maravilhoso da Capcom Saudades Bom galera Esse foi o nosso gameplay Da demo de 15 minutos De Resident Evil 1 Agradecer mais uma vez O Pedro Oyagi Por esse presente Incrível aqui Essa cara Uma relíquia Que com certeza Foi uma grande adição Ao meu acervo de Resident Evil Então Pedro Arigato Muito obrigada Pelo presente E espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês gostaram Digam aí nos comentários O que que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos assim Mostrando essas versões né Essas demos Essas demonstrações Versões Trial Eu tenho acesso também Algumas versões Trial Que vazaram Foram vazadas A gente nunca sabe Então se vocês gostaram Eu posso fazer mais vídeos Comentados como esses Além de gameplays Fazer séries de gameplay Gravado dos jogos Então me contem O que que vocês acharam Para que a gente possa Expandir o conteúdo E se você gostou Por favor Deixa o like Considere se tornar Membro aqui do canal Clicando em seja membro A partir de 3 reais E compartilhe o vídeo Com seus amigos Para que a gente possa Continuar crescendo Aqui no Youtube Se não é inscrito Por favor Se inscreva Eu vou ficando por aqui Beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau